Henry Fielding foi o maior romancista do século XVIII na Inglaterra. Ele viveu na primeira metade desse século e escreveu o famoso Tom Jones, o melhor texto do século XVIII, em língua inglesa, de acordo com os críticos. Mas a carreira dele, na verdade, começou no teatro, ele escrevia peças para o teatro e ele era um grande gozador. Ele debochava da sociedade na época e os textos teatrais que ele escreveu eram na linha do que nós chamamos o burlesco. O burlesco é muito interessante porque ele ridiculariza tudo aquilo que a sociedade considera sério e ele, então, por essa linha, criticava as classes dominantes por meio de suas piadas, por meio de seus textos. O Henry Fielding é tão importante para a literatura inglesa que muitos dizem que ele é o pai do romance inglês. O texto do Henry Fielding é muito... ele prende demais o leitor porque tem romance, tem aventura, tem sexo, tem traição. Então, ele era um especialista em entretenimento, vamos dizer assim.